Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de diário das 37 semanas de gravidez, então vem comigo! E chegamos aí na reta final, a última semana de gravidez, esse período que gera muita ansiedade na gente. Inclusive eu tô achando que esse talvez seja o último diário de gravidez que eu vou gravar aqui pro canal antes do nenê nascer. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre como tem sido aí os últimos dias. Na verdade hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu já tô grávida de 38 semanas e 3 dias, então eu já passei um pouquinho aí das 37. Mas eu vou fazer pra vocês um resuminho do que foram aí as minhas 37 semanas. E assim, resumindo, foi ansiedade, eu acho que é a palavra que resume todo esse período aí. Porque, gente, a gente fica uma pilha assim, eu fico super ansiosa. Todo dia você começa a acordar pensando, será que é hoje? Ai meu Deus, será que hoje qualquer dorzinha, ai será que já é sinal do trabalho de parto? Será que eu vou saber? Será que eu não vou? Principalmente pra mim, né, que eu tive uma cesárea no primeiro filho e eu acabei não entrando assim em trabalho de parto efetivo, né. O único sinal que eu tive foi o rompimento da minha bolsa, mas eu não tive, assim, contração, não tive, né, nem um sinal, não perdi tampão, nada. Então eu fico muito insegura, assim, sobre saber ou não quando que vai começar a acontecer. É como de fato se fosse o meu primeiro parto, né, tudo novidade pra mim. Então eu passei esses últimos dias aí bem ansiosa, mesmo sabendo que tem tempo ainda pro bebê nascer, né, o meu médico falou que dá pra gente esperar tranquilo até 41 semanas. Mas a ansiedade é uma coisa muito incontrolável, né, gente, difícil demais de controlar, principalmente na reta final. Acho que quem tá grávida aí no fimzinho da gravidez vai me entender. Além disso, eu também tenho sofrido muito com insônia, essa semana, assim, foi bem difícil pra eu dormir. Até agora, nos últimos dias, o que eu implantei, que me ajudou bastante a melhorar o padrão de sono, foi o olhinho essencial de lavanda. Eu tinha já aqui em casa um olhinho que uma colega minha tinha preparado, né, uma colega que é aromoterapeuta, mas você pode comprar o olhinho de lavanda na internet. Vou até deixar o link aqui do site que eu costumo comprar pra vocês, que é o Vida Botânica. O que que eu fiz? Eu coloquei, comecei a colocar no travesseiro, assim, umas gotinhas no meu travesseiro e passar também, assim, no pulso, né. Esse que a minha amiga me deu, ele já é mais diluidinho, mas aí você pode colocar umas gotinhas, assim, num difusor na hora que você for tomar banho, pode pingar no travesseiro. Tem me ajudado bastante, que é uma coisinha mais natural, né, ele tem propriedades calmantes. Então, eu tenho dormido, assim, as últimas três noites eu dormi que nem uma adolescente, eu falei, né. Nunca falo que eu vou dormir que nem um bebê, porque o bebê não dorme à noite, né, o bebê dá muito trabalho à noite. Mas eu falo que eu dormi que nem adolescente, que eu deitei e parece que eu só pisquei, que eu fechei o olho e abri, assim, e já era de manhã. Então, assim, agora, graças a Deus, melhorou, mas eu tive um período de insônia aí terrível. E também acho que junta com ansiedade, preocupação, a cabeça fica a mil, a gente não consegue relaxar. Fora que também, né, como a barriga tá muito grande, você não encontra mais uma posição certa pra dormir, né. E outra coisa que ajudava também na insônia era a azia. Gente do céu, comecei a ter uma azia terrível na semana passada. Não tava tendo até então, tipo, tinha tido alguns episódios, vai, pra falar que eu não tive nada de azia. Mas a azia me pegou. Na minha primeira gravidez, eu lembro que desde que eu fiz, assim, umas 34 semanas, eu sofri muito com a azia, muito. Tipo, eu tinha azia da minha própria saliva, assim, eu engolia a saliva e aí eu começava a já ter crise de azia. Agora tá um pouquinho mais brando, mas, assim, qualquer coisinha que eu como já tá causando, principalmente no período da noite. Então, tô tomando dois remedinhos pra azia, que o médico indicou. Às vezes eles ajudam, às vezes não. Mas tô tentando controlar também com a alimentação, né, tentar, assim, eu tô tentando me alimentar até as 18 horas. E aí também, no final do dia, já comi coisinhas bem mais leves, saladinha, mas também não posso pôr muito tempero, que o tempero já desencadeia. Comi uma frutinha, uma coisinha mais leve, porque tudo tá me causando azia e aquela queimação que vem aqui no pescoço. E aí fica difícil pra dormir mesmo, né? Bom, essa semana eu não fiz exames nenhum, né, provavelmente o meu médico vai pedir na próxima semana pra fazer um novo ultrassom, pra gente acompanhar como é que tá o bebezinho, né, caso ele não nasça. Mas eu passei em consulta e, novamente, ele fez o exame de toque pra ver como é que tava o andamento, aí se tinha alguma dilatação, tudo. Até postei no Instagram no dia que eu tava indo pra consulta que o meu sonho era chegar lá e ele falar pra mim, olha, você já tem dois dedos de dilatação, né, porque muitas mulheres começam a dilatar aí nas últimas semanas de gravidez. Mas fui lá e nada, zero de dilatação. Ele falou que o meu colo já tá um pouquinho mais fino, né, não é um colo que tá grosso, mas que eu ainda não tenho nada de dilatação. Inclusive, nessa consulta, ele ia tentar fazer uma técnica que chama descolamento de membranas. Então, assim, ele ia com o dedo, assim, ele ia tentar começar a descolar ali as membranas, que é a bolsa amniótica, ali onde tá o líquido, tudo, que diz que isso dá uma acelerada aí no processo, né, pra desencadear o trabalho de parto. Porém, como tava muito fechado, zero de dilatação, ele não conseguiu fazer essa manobra. Mas, semana que vem a gente tá lá de novo, né, agora tem consulta toda semana. E aí, quem sabe, ele consegue, né, ter um pouquinho de dilatação ali pra ele poder fazer essa técnica. Ou, quem sabe, eu entro em trabalho de parto espontâneo antes da próxima consulta, né, eu também posso sonhar, né, gente? Quem sabe isso acontece comigo? Ah, e teve também algo super assustador nessa minha última consulta, que foi ganho de peso. Mas, teve uma explicação. Gente, em uma semana, eu ganhei 3,5kg, dá pra acreditar? Tanto que, assim, não sei se vocês vêm acompanhando os últimos diários, eu tô sentindo que meu rosto tá ficando cada dia mais inchado. Mas, o que que acontece? É justamente isso, é inchaço. Na semana passada, essa última semana aí, eu comecei a inchar muito pernas, os pés, que não tava inchando, tá tudo um pãozinho gordinho. A mão já tava ficando inchada, né, tanto que eu já tinha até parado de usar aliança, anéis e tudo mais. E agora, os pés e as pernas tão demais, então eu tive esse ganho aí de retenção de líquido. Acho que eu engordei um quilinho também, vai, não vou também, né? Poxa vida, eu também tô comendo. Mas, 3,5kg em uma semana é muito, né? Aí, eu tô tentando ficar com a perna pro alto, fazer repouso. Fiz também, escalda pés com água mais geladinha, pra ver se ajudava também aí, né, a dar uma desinchada. Mas, tá bem complicado, viu? Todos os dias, assim, eu já acordo inchada. Poderia usar também meia de compressão, mas tem feito um calor, assim, tá difícil de pôr a meia pra mim. E também, pra pôr a meia, você tem que tá deitada pelo menos uns 40 minutos, né? E você tem que colocar a meia antes de levantar da cama. E aí, o que acontece? Toda hora eu levanto pra fazer xixi, e aí eu esqueço, quando eu vejo eu já levantei. Então, tá meio difícil essa questão da meia. Então, tô na raça aí, mas tá inchando bastante. Além disso, também sigo firme nas minhas sessões de fisioterapia. Tive sessão de fisioterapia essa semana. E aí, essa semana, ela pegou um pouquinho mais leve, né? Claro que, assim, eu continuo fazendo as caminhadas, os exercícios, tudo bonitinho. Mas aí, ela fez mais, assim, umas técnicas de estimular alguns pontinhos de acupuntura. A gente fez mais uns exercícios aqui em casa mesmo, com a bola. Exercícios mais pra estimular o encaixe do bebê. Até vou fazer um vídeo mostrando quais são esses exercícios pra vocês, né? Caso alguém queira também usar pra estimular. E ela me indicou usar óleo de prímula pra também ajudar a afinar o colo. Então, como que é esse uso? Eu comprei as cápsulas de 500ml de óleo de prímula. E aí, eu tô colocando, né? Em do vaginal, né? Coloca dentro da periquita. A gente coloca lá duas cápsulas por dia. Uma de manhã e uma à noite. Aí, você coloca a capsulazinha. Depois, ela estoura, fica escorrendo um olhinho, assim. É meio desconfortável, mas essas cápsulas também ajudam. E eu percebi que, desde que eu comecei a usar as cápsulas, eu comecei a sentir cólica. Tipo cólica menstrual, assim, uma cólicazinha no pé da barriga. Começou ontem, na verdade, né? A ter esse sintoma aí. Até a Físio falou pra mim que já podem ser os pródromos. Que são aí os primeiros sinais, né? De que o corpo vai entrar em trabalho de parto. Pra algumas mulheres, os pródromos começam já no dia em que ela vai entrar em trabalho de parto efetivo. Mas, pra outras mulheres, pode começar uma semana antes. Então, o que isso gera? Gera ansiedade na gente, né? Porque a gente fica, e aí? Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é daqui uma semana? Então, estamos aí na expectativa. E, além disso, eu comecei a intensificar aí as técnicas naturais de indução de trabalho de parto. Mas, nessa semana que agora o bebê já tá bem madurinho pra nascer. Então, estamos fazendo faxina, comendo as tâmaras, usando agora o óleo de prímula, fazendo os exercícios. Namorando na medida do possível, né, gente? Que fica difícil com barriga, azia e tudo mais, assim, fica meio complicado. Mas, também é algo que ajuda bastante aí no processo. Caminhando muito. E estamos aí à espera desse bebê. As contrações, eu continuo tendo bastante contração de treino. Eu reparei que elas estão ficando mais longas, assim, né? Quando vem a contração, elas são contrações mais longas, mas elas ainda não são dolorosas. Ontem que eu comecei a ter um pouquinho de cólica, tipo cólica menstrual, que eu achei, assim, um sinal diferente, porque eu não tava tendo até então. E aí, ontem eu acabei ficando mais quietinha, assim, né? Mas, eu tenho que me agitar mais, voltar ativa aí, pra ver se esse bebê encaixa e se desencadeia esse trabalho de parto logo. E, por falar nisso, muita gente fala pra mim, assim, Nossa, mas pra que tanta pressa, né? 38 semanas ainda, por que você tá com tanta pressa? Na verdade, são dois motivos. Primeiro, que o Heitor, a minha bolsa rompeu com 38 semanas e 5 dias. Então, assim, eu fiquei no meu inconsciente que esse aqui também vai ser nessa época aí de 38. Então, isso já me gerou uma baita expectativa. E o outro fato é que, a cada semana, o bebê ganha, em média, 200 gramas. E o Heitor, quando ele nasceu, foi com 38 semanas, 3,5 kg. Então, assim, tudo bem que o ultrassom desse bebê aqui mostrou que ele tá um pouquinho menor, né? Então, agora, ele deve tá com uns 2,900, 3 kg. Mas, assim, eu fico ali pensando, a cada semana, esse menino tá maior. E aí, pra passar, quanto maior, mais difícil, né, gente? Se for um bebezinho menor, claro que todo mundo quer um bebezinho pequeno na hora de passar ali, né? Vai ser mais fácil, teoricamente, né? Então, eu fico com essas duas informações aí na minha cabeça e vai gerando expectativa. Mas, tô tentando controlar, tô tentando pensar em outras coisas. Parei de ver vídeo de relato de parto, porque eu tava assistindo mil vídeos de relato de parto. Então, agora, eu só estou vendo vídeo sobre cabelo. Meu cabelo tava muito ressecado, que eu pintei de loiro e tudo. Então, eu tô vendo um monte de vídeo aí de cronograma capilar, aprendendo tudo sobre cabelo. Tô me distraindo, sabe? Tentando ver outras coisas na vida. Nada que seja sobre parto, sobre gravidez, sobre sinais de parto. Porque, senão, a gente fica doida, gente. A gente só consegue pensar nisso. Então, agora, eu tô experta em cabelo essa semana, de tanto que eu vi vídeo de cabelo nesse YouTube. E por aqui, já deixei tudo pronto, né? Mala pronta, mala do marido pronta, tudo prontinho aqui, quartinho pronto. Inclusive, acabei de gravar, antes de gravar esse vídeo aqui, eu tava gravando o tour no quartinho dos meninos. Inclusive, grava com a mesma roupa, porque eu já tô, assim, tão cansada que eu não tô conseguindo mais nem pensar em roupa pra gravar os vídeos. E aí, eu gravei agora o tour no quartinho dos meninos, que finalmente ficou pronto. E tô postando tudo também lá no Instagram, mais em tempo real, né? Porque aqui, os vídeos do YouTube, eu tô tentando deixar eles mais programadinhos. Então, eles estão indo ao ar com um pouquinho de atraso. Mas lá no Instagram, pra quem me segue, eu tô postando tudo, assim, todas as novidades, tudo que tá acontecendo. A galera tá me acompanhando lá. É muito legal que eu troco várias experiências com várias pessoas que estão grávidas também, assim, no mesmo período, assim, quase que eu, né? Ou umas que estão ainda de vinte e poucas semanas. E aí, elas vão acompanhando, é muito legal. Também, me segue lá pra gente interagir, é uma forma de eu estar mais próxima de vocês. Eu respondo praticamente todos os comentários lá, aqui no YouTube também. E é isso, gente. Agora, eu acho que esse é um período que não tem muita coisa pra contar, muita novidade, né? Mas é um período que gera aí muita ansiedade, reta final. Cada dia, a gente acorda realmente com aquela sensação de, será que é hoje? Será que não é hoje? Será que vai ser amanhã? Eu fico mais ansiosa, assim, percebo no período da noite. Porque, geralmente, é à noite que os trabalhos de parto são desencadeados, né? Porque o pico da ocitocina, que é o hormônio responsável por contrair o útero, ocorre no período da noite, que é aquele período ali que a gente relaxa. Então, principalmente nas noites, eu tenho ficado bem ansiosa. Mas vamos aí, logo, logo esse bebê chega. Tô sentindo que tá chegando o grande dia. E é claro que eu vou contar tudo pra vocês, vou mostrar tudo pra vocês. Vamos tentar gravar o parto também pra mostrar pra vocês, ver se meu marido vai desmaiar de novo ou não. Inclusive, vocês já viram o vídeo do meu marido desmaiando no parto? Vou deixar o link aqui pra vocês que vale a pena, viu? Foi uma cesárea com desmaio, tudo que tem direito. Mas agora eu acho que ele vai se comportar no parto normal. Vamos ver o que vai acontecer com esse homem. E se você quiser saber mais sobre gravidez, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim também aqui nos comentários como que foram as suas 37 semanas pra gente trocar a experiência aí. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!